Boa tarde, estamos localizados aqui na Praia Grande, no nosso ponto de acesso para o Parque das Bandeiras, lá naquele morrão, estamos blindando o nosso ponto a ponto, conforme meu amigo da Computec nos disse. Vamos começar a trabalhar da forma correta. Cabo blindado, aterrado, radome, shield, Computec. Essa aqui não está ainda, mas nós vamos fazer mais para frente, colocar um bracinho igual esse aqui, já foi fabricado, vamos colocar em cima e vai ficar as duas com radome, vai ficar uma coisa bonita, bacana. Não é não, Alexandre? Vê se está balançando, Alexandre, a antena. De jeito nenhum, né? O prato ainda balança alguma coisa aí, né? O de cima, o de cima. Não, né? Bem pouquinho, né? E nós tiramos, tiramos o prato, ó, prato, suporte, tiramos tudo. E colocamos no nosso radome da Computec. Vamos agora fazer um teste para ver se for melhor, ok? Já voltamos já.